Já tá famoso... Parecia até que eu sou profissional, velho. Tá bom então, peguei. Vai, 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 vai! Crack! Bolou! Crack! Vai! Vai lá, vai lá! Vai, cara! Crack! Curt? Crack! Curt! Crack! É isso aí na hora que a gente cava. Mostrou! Caraca! Você entrou na água, não? Um parzinho, é o professor ali de Copa. Ele me fala, ele... Caraca! Olha as levou fadas da guleta aí. Caraca! Vamos, vamos, cara! Eu vou te falar, tá já. Vamos, vamos! Mas é isso aí, você... É isso aí, você... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL